Mas e que coreografia é essa, gente? Mostra pra ela? Vamos lá, ué, pode ser. Vai. Desfile em Mataú, e que Calvin Klein, com o passado de rainha de bateria, modelo, e vai. Levantamento vertical, cambré giratório, pose pra foto, close de braço, cruzamento egípcio com o fechamento monge, e tele, trocada de braço com quicada lateral, movimento concurso, quicada, quicada sensual, é hora de mofa. Puxei e zaga, puxei e tele, levantamento de culo lateral, e tele, cisco e tele, e tele e zaga, e tele e zaga. Uhul, adorei! Lacramos na fé de Logum, Edé. A gente vai lacrar na Quinta Gay, hein? Vamos arrasar. Vai aparecer um monte de jocóldara pra gente.